Será que tá barato comprar na Argentina? Nós estamos em Buenos Aires e viemos até um Carrefour pra passar os preços de várias coisas pra vocês. Nós vamos passar os preços em pesos argentinos e aí vamos colocar a conversão aí embaixo pra vocês. Mais ou menos um real tá valendo 216 pesos argentinos. Nós estamos gravando em agosto de 2024 e vamos pro primeiro preço. Esse aqui é um, eu acho que é o mesmo lomo nosso, de 3kg, sabão em pó, 7.335. Suco tangue, 295 pesos. Mas até tem uma promoção de levando 3 paga 2. A água aqui no Uruguai a gente tava pagando uns 20 reais, aqui tá um pouco mais de 10 reais. Só que aqui é 6,2 litros, tá saindo 2.705 pesos. Tu converteu, né? Quanto que deu? 12 e pouco. Só que aqui tem uma diferença. Essa água, ela não é mineralizada. E tem o que é mineralizada, é um pouco mais cara. A água tá gerando um pouco de dúvida até na gente, porque aqui eles usam muito isso aqui, ó. Água de mesa envasada. Só que tem algumas que falam que é mineralizada. Essa aqui é mineral, só que fala que é mineralizada artificialmente. Aí a gente tá sem saber se tem alguma diferença, se uma é melhor do que a outra. Nós compramos a de mesa. Tava mais barato na outra, acho que nem sei se tinha da outra. Não, só tinha. No outro mercado não tinha, né? E nós pesquisamos na internet e não achamos nada. Estamos tentando achar alguém ainda pra nos tirar essa dúvida. Tem suco Del Valle, 1.350, ó. E é de 1 litro. Tá barato, é o mais barato quase que tem aqui. É, o do Carrefour tá um pouquinho mais, tá 1.090. É, só que tem algumas outras coisas que não prestam. Então a gente tá levando aqui menos, menos presta. No Brasil até tinha o costume de comprar suco natural de laranja. Só que aqui sem chance, nossa... Na verdade eu olhei muito no Uruguai, tava muito caro. Aqui eu olhei no primeiro mercado e já tava um pouquinho caro. Até tem que ver se aqui não tá um pouquinho mais barato. Mas costuma ser preço bem mais elevado. E a Coca-Cola de 1 litro e 700 tá 2.530. Powerade de 995ml tá 1.350. Red Bull de 250ml, 2.140. Quem curte refri, aqui tem um monte de sabor diferente. Tem de maçã, tem de pomelo, tem esse pomelo rosa que eu tô louca pra experimentar. Porque ele é bonito, ó. O pomelo foi o que a gente tomou no almoço hoje, né? Só que ele era dessa cor assim, né? Era normal. De repente a gente leva pra experimentar um desse ao invés de uma Coca-Cola, né? Tá tão bonito. Uma curiosidade é que eles vendem purê de batata em pó. Tá 1.390. A Nicole até falou que tu fez purê de batata com a batata deles, né? Eu fiz no Uruguai e eu achei que ela fica mais... Eu não sei, não empelota tanto, parece que fica mais lisa. Eu achei diferente. Dá pra notar uma diferença da batata, ela parece mais clarinha, mais puxada pra um verde, porque é um amarelo, né? Sim, lá no Uruguai pelo menos, né? Aqui eu não sei, aqui eu achei parecida até. Porque a gente só fez assada. Óleo de girassol da marca Cocineiro tá 1.699, 900 ml. E aqui tem um outro que tá... Esse aqui é maior, né? É 1.5 litro. 2.650. Não tem de soja? Pois é, né? Vamos ver. De repente tem mais pra lá, vamos ver. Nós não achamos azeite de soja pura. Tem um que é de soja e girassol. 1.5 litro tá 2.235. Maionese Hellmann, ó, que tem no Brasil também. 237 gramas, tá 869. Agora, minha gente, um desabafo. É, embora não tenha nos restaurantes, no mercado tem arroz pra comprar sim. Olha aqui, ó, um monte. Se tem no mercado, por que eles não fazem, então? 1 kg de arroz branco, tá? Saindo 1.750. Até tem uma promoção aqui que se levar 3, saiu 890 cada um. E aqui tem uma coisa bem diferente que nós nunca tínhamos visto. É um pó pra preparo de pizza. Rende 3 pizzas e é só tu adicionar água e fica pronto. em 10 minutos, ó. E aí tu recheia, né, claro. Mas a massa, bem fácil. Quer levar pra testar? Eu quero. E o preço, ó, 1.449, 550 gramas. Massa espaguete, ó. Pacotinho de 500 gramas, tá? 899 pesos. O que que tu achou aí de diferente que eu tava olhando? Olha, eu não sei pra que que é. Parece tipo um... Olha, bem miudinho. Ela parece aquelas sopas de letrinha, assim, tipo essas, assim, do tamanho. Mas eu acho que ele deve ser tipo isso. É menor ainda, mas bolinha bem pequenininha. É de certo incha quando bota na água, né? É, ou pra fazer salada, será? Não sei. E hoje nós tiramos uma dúvida com o garçom que tava nos atendendo. O que que era crioulo? Que a gente viu falar em vários lugares ali. Tipo empanadas, crioulas, latinha. O que que foi aquele... Tipo vinagrete lá. Você chama crioulo aqui. E aí nós tiramos a dúvida. Ele nos falou que é tipo caseiro. Tipo empanada crioulo, empanada caseiro, feito em casa. E a gente se inquieta, isso é cultura. Olha que delícia isso aqui, gente. Nesse café chocomoca. 2.379. Não sei se é bom, mas bonita pelo menos a embalagem. Ah, e tem outra aqui, ó. Cooks and Cream. Tem o de caramelo também. Tem um latte. Nossa. Olha, cortado. Tem vários tipos. O design de produto fez um bom trabalho. Agora não sei se... Já, me conquistou já. Só não sei se agora quem fez o negócio, se é bom ou não. Esse aqui foi o pão de sanduíche mais barato que eu consegui encontrar. 330 gramas, tá 2.150 pesos. Costuma ter bastante tipos de geleias aqui. Elas parecem ser bem boas, assim. Dessa vez a gente vai levar uma pra ver. Tá 2.549 pesos. E tem de... Como é que é a nossa brotinha? Mirtilo. Morango, tem de laranja, tem de pêssego, tem de banana. Lá também tem bastante coisa. Essa parte aqui é muito perigosa vir com crianças ou com o Thiago. Ele enlouquece nas balas. Pacote de 1kg, gente. Olha o que eu achei. Olha aqui. Gente do céu. Tem essas balinhas de goma de eucalipto. Nossa, eu adoro isso aqui. Não sei porquê. Não é tão bom, mas eu adoro. Ele gosta de tudo que é bala, gente. Ele gosta de qualquer bala. É, sendo doce, tava... Gente, olha a quantidade de doce que tem. Pois é. Aqui tem um monte de alfajor de tudo quanto é marca. De tudo mesmo. Faixa de preço pra vocês terem uma ideia. Três mil e setecentos. Tem uns pequenininhos de mil e oitocentos. A bala de um quilo. Deixa eu achar o preço aqui que eu nem sei. Essa aqui de eucalipto, ó, é um quilo. Tá oito mil e quinhentos e oitenta e nove. Essas aqui também estão o mesmo preço. É carinho, mas a bala tá caro, né? Mas é necessidade, né, gente? Tem que manter o nível da glicose balanceado. É, não tem vergonha, né, gente? E essa aqui, ó, é de cento e cinquenta gramas. Que essas gominhas tá mil e duzentos e noventa. Mas não é essa aqui, porque essa aqui é de um quilo também. E eu não achei essa. Ah, sério? Será que é essa? Ah, não, mas... Não, é trinta gramas. Eu não achei essa também. Achamos as gomitas de cento e poucas gramas, ó. Que tá mil e duzentos e noventa pesos. Essas pequenininhas. Um segundo depois, devolveu a bala, porque viu que tá dando quarenta reais. É, pensando bem, né, gente? É ruim comer tanto açúcar assim, engorda. E não posso elevar também demais aqui a minha glicose, né? Vamos ser mais saudáveis. É, pegar uma de cento e cinquenta gramas mesmo. Esse aqui vem em seis mini alfajor, ó. Total, cento e dezessete gramas. Tá mil e oitocentos e trinta e cinco. Esse da Milka também vem em seis, mas não são mini. Tá duzentos e cinquenta e duas gramas, ó. Tá quatro mil e oitocentos e dezenove. E aí, esse de oito mil e oitocentos e vinte vem em seis. Nem sei quantas gramas são. Trezentos e sessenta da Cachafaz, mas daí é bem mais caro também. E pros fãs de cerveja, vamos passar preço de cerveja argentina, ó. Essa aqui é uma igreja argentina. Tá mil e quatrocentos e quarenta e cinco, a lata de quatrocentos e setenta e três ml. E se preferir aqui de garrafinha, tá setecentos e setenta pesos, uma de... Ixi, não achei quantos ml é. Fala trezentos e quarenta centímetros cúbicos. É basicamente isso. Pois é, né? Tá, peraí, agora fiquei curioso. Poxa, gente, não fala mesmo quantos ml são, eu acho. Estão tipo os Estados Unidos. É, mas é trezentos e quarenta centímetros cúbicos de cerveja, tá setecentos e setenta. A carne moída, a gente viu que tem duas aqui com um preço bem diferente. Talvez seja de segunda e de primeira. Uma tá três mil e quinhentos o quilo e a outra tá sete mil e novecentos o quilo. E tem uns bifes aqui que tão bem bonitos também. Olha que lindos, bem fininhos assim. Nossa, muito bonito. Eu não sei se pelo vidro tá dando pra ver, mas acho que tá. É, o quilo tá oito mil e duzentos. Aqui tem um pedaço de peito de frango, tá nove mil e quinhentos e noventa o quilo. Tá mais caro do que vários cortes da carne de gado, né? Sim, bem mais caro até. Fizemos uma paradinha pra pegar umas frutas, ó, a pergamota tá setecentos e oitenta e nove, né? É, e a laranja sumo, oitocentos e noventa e nove. É o quilo, né? É, o preço do quilo. A alface tá mil e oitocentos e noventa e nove, mas olha que diferente. É, ao invés de eles virem todo dia aqui ficar regando, né? Eles já deixam direto na água. É uma coisa interessante, pelo menos fica sempre bonitinha. Tá escrito aqui, ó, alface viva com raiz. É, aqui dá de ver, eu acho que é a raiz dela, ó. É, no Paraná a gente comprou muito essa com raiz. É verdade. A Nicole acabou fazendo uma troca, ó, pegou esse kit aqui que vem alface, não sei o que que é isso. Cenoura, tomate e tomate. Tomate chale é o tipo, ah, é um cerejinha aquele, né? Tomate e cereja, é. É, tá três mil e quatrocentos e noventa e nove. Tem trezentas gramas. Uma alface ali tava marcando mais ou menos cento e cinquenta gramas e deve ser com raiz ainda, né? Sim, é. Curiosamente, tava mais barato comprar o tomate assim do que in natura. Essa lata, o quilo tá saindo mais ou menos uns dois setecentos e noventa e é tomate pelado. A gente já comprou outra vez, é o tomate inteiro mesmo. E o tomate ali tava saindo quatrocentos e cinquenta o quilo, se eu não me engano. Então tá valendo mais e a gente usa assim pra molho daí. Aproveitando, ó, o quilo da salsicha tá saindo cinco mil novecentos e dois. É a mais barata que tem aqui. Tinha a salsicha que tava mais cara do que o quilo da carne. Leite longa vida de um litro. Tá saindo dois mil e vinte e cinco pesos desse aqui de garrafinha. É, o de... o quilo de caixinha tá o mesmo preço. Deu pra notar que o mercado aqui tem bastante promoção de desconto de cinquenta por cento na segunda unidade. Leve três, pague dois. Então talvez algumas coisas não estejam tão baratas comprando uma unidade porque tem essas promoções. Bandeja com seis ovos vermelhos, mil quinhentos e noventa e nove. E seis ovos brancos tá custando mil trezentos e noventa e nove. Desodorante Dove, setenta e duas horas, duzentos e cinquenta ml, está custando quatro mil trezentos e dez. E desodorante masculino, Dove Men Care, dois mil novecentos e vinte e nove. Sabonete Dove, pra vocês terem uma ideia, mil duzentos e oitenta e nove. E tem uma até que tá um pouquinho mais baratinha, mil cento e noventa e nove, mas daí esse aqui, esse ventinho. Papel higiênico mais barato, quatro rolos, ó, de folha simples, trinta metros cada um, mil seiscentos e vinte e nove. O mercado é super completo, tem a parte de eletro, tem a parte de jogos aqui, de brinquedos, né, pra criança, tem mala. Nossa, tem parte de academia, acampamento, tem um monte de coisa. Só que já tá mega tarde, nós não vamos nem conseguir visitar o mercado inteiro. A gente foi mais na parte de coisas de casa, assim, pra mostrar aí pra vocês. De comer, né, assim. É, de comer, esse tipo de coisa, higiene, assim. Já chegamos em casa depois de uma longa jornada num trânsito caótico, muito carro mesmo. Demoramos pra caramba e olha, o trânsito tá sendo meio estressante aqui em Buenos Aires. Mas vamos mostrar agora tudo que a gente comprou lá no mercado. A nota é isso aqui, ó, tá quilométrica quase, né? Pois é, tá bem grande. A gente nem precisava de tanta coisa, não sei o que que acontece. Olha só, compramos tudo isso. Nossa, nem parecia que a gente precisava de tanta coisa. Um monte de porcaria, né? Basicamente. Tem um energético, até uma lata de energético, quem não tá aqui porque a gente já tomou, já comeu um pouco da batatinha no caminho mesmo, afinal a viagem foi longa. Mas vamos pra listagem do que a gente pegou, ó. Tem bala de goma, alfajor, mais alfajor, salsicha, iogurte, sabor baunilha, bem diferente. Isso aqui que é tipo um recheio aqui, que é tipo uma pasta de amendoim, basicamente. Aí a água, pão, cerveja, aquele represinho de pomelo rosa, tomate pelado, uma cerveja, geleia, aquela farinha, aquela mistura pra pizza, isso aqui é salgadinho, batata, alface, sazón, nem sei quantos quilos tem aqui de bergamota, seis ovos, três sucos, banana e é isso, né? Isso. Isso aí. Vamos ver agora quanto que deu. A Nicole já tá com o pergaminho aqui, tentando fazer a leitura. Ficou em quatro mil, quatro, não, 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 não. Ixi, é pouco, é pouco, multiplica por dez isso aí. Ficou 44.102,94. Peraí que agora a gente vai parar aqui e fazer a conversão, porque nem a gente sabe quanto que deu ainda. As nossas pequenas compras deram um total de mais ou menos 204 reais com 14 centavos. foi bem carinho até, assim, né, parecendo... Tá, tem bastante coisa. É uma compra maior do que seria lá no Uruguai, isso com certeza. Porque nós compramos já pra duzentos e pouco no Uruguai e eu acho que dava metade disso aqui, né? É, só que não tem carne, não tem nada, né? A gente sabe que até no Brasil essas porcariazinhas aqui custa caro, né? Isso aqui é o que mais encarece o rancho sempre, sempre foi assim. Mas não tem nada muito substancial aí, né? É, não pra duzentos e poucos reais. Mas digam vocês, o que que vocês acharam? A Argentina tá barata, tá cara, tá a mesma coisa que o Brasil? Qual a opinião de vocês aí? A gente sabe que dentro do Brasil mesmo tem muita diferença de preços de estado pra estado. Então já fala, comenta aí também o teu estado e diz-se em comparação com o teu estado. A Argentina tá barata ou tá cara? Como a Argentina também é um país grande, se durante a nossa viagem aí a gente tiver por alguma outra região e a gente perceber que os preços estão bem diferentes de Buenos Aires, a gente pode gravar um novo vídeo de supermercado pra você, sim. E o Tico tá reclamando pra gente aqui, ó, porque tem um monte de compra aqui, tudo pra nós e ele não ganhou nadinha hoje. Tá, Tico, ó, a gente vai te dar um bifinho da Max, ó. Calma. Calma, ele quase comeu o teu dedo junto, né? Esses dias eu fiz a maior estupidez da minha vida, porque o Tico, ele é um cachorro delicado pra pegar coisa da mão. Mas eu resolvi botar um pedaço do bifinho em cima da minha perna pra ver se ele pegava. Ele mordeu a minha perna, gente, ele nunca mordeu. E ele veio com tanta vontade, assim, não chegou a machucar, mas, nossa, ele veio com dente. E se tu ficou curioso pra saber como é que vai sair uma pizza com essa mistura aqui pré-pronta, acompanha os vídeos que a gente vai fazer e vai mostrar aí pra vocês. E esse vídeo, então, vai ficando por aqui, né? É isso aí, então, até a próxima. Até. E eu acho que chega de vídeo de mercado por enquanto, porque a gente já tá acabando com o nosso dinheiro. Será que tá barato? Nós estamos em Buenos Aires e viemos a... E aí vamos colocar a conversão aí... Conversão. Música